Players, Nintendo Barata é um site que seleciona os melhores produtos em lojas confiáveis pra você poder comprar acessórios e jogos para o seu Solwet. Além disso, você pode participar do grupo do WhatsApp com promoções relâmpagos imperdíveis. E se você estiver procurando algum produto em específico, você pode mandar uma mensagem no privado e a equipe vai selecionar um produto numa loja confiável. O link do site e do grupo do WhatsApp tá aqui na descrição. Players, essa playlist aqui tá diferenciada. Não é só jogo bom, é jogo com muito tempo de campanha. Eu não sei nem se eu utilizo custo, hora ou traseiro, sofá. São jogos com grande potencial de você passar horas e horas jogando e aproveitando o seu Solwet. Aqui nós veremos 2K, Activision e outros. Por isso, seja bem-vindo a N2Games, o canal que fala tudo sobre o mundo Nintendo e além. Bora lá, players. Começando pela 2K Bioshock The Collection com 80% de desconto. Ação e FPS single play aqui no Brasil por 49,99 e vai até o dia 5. No Peru, 43 e 5. Nota pela Metacritic, 84 e 8,6. Pelos usuários é uma boa nota. Tempo de campanha em média 45 horas. Lembrando, players. Isso aqui é uma média. Dá pra fazer mais do que isso. Custora nessa métrica. XCOM 2 The Collection com 85% de desconto. Estratégia ação e RPG single play aqui no Brasil. Por 37 e 49 também até o dia 5. No Peru, 32 e 29. Lembra? 29. 32 e 29. Lembra que compra internacional vai ter IOF. É taxinha. É imposto. Avalia, tá? Nota pela Metacritic, 77 e 6,7 pelos usuários. Tempo de campanha em média 78 horas. Tem muita hora de jogo aqui. O custora nessa métrica 41 centavos. A players, esse jogo na Steam está por 22,22, mas eles não falam até quando. Só fala que está em promoção. Civilization 6 com 80% de desconto. Estratégia single play, tempo, ETBR. Continuemos assim. Aqui no Brasil por 29,90. Na Colômbia por 22,93. Vai até o dia 5 os jogos da 2K, tá? Nota pela Metacritic, 86 e 7,1 pelos usuários. É uma boa nota. Tempo de campanha, 328 horas. Em média, tem muito jogo aqui pra você aproveitar. O custora nessa métrica fica por apenas 6 centavos. Borderlands Game of the Year com 67% de desconto. Ação e FPS e RPG para dois jogadores no local e quatro online aqui no Brasil por 49,48. No Canadá, 37,22. Nota pela Metacritic, 76 e 7,6 pelos usuários. Tempo de campanha, 82 horas. O custora 45 centavos. E você tem outras promoções de Borderlands Bioshock na lista da 2K. Dá uma olhada na eShop. Vale a pena você conferir. Lego 2K Drive com 50% de desconto. Arcade, aventura e corrida para dois jogadores do local e até seis online. Tem PT, BR aqui no Brasil por 174,95. É, players, o jogo é carinho, mas no Chile tá um pouco mais em conta por 138,7. Nota pela Metacritic, 61 e 5,4 pelos usuários. Tempo de campanha, 16 horas. Mas é assim, jogo de corrida, o céu é limite. Se você curte jogo, você joga até o infinito. Só que nessa métrica, o custo ora 8,62. Players, essa mesma regra você pode utilizar para qualquer jogo de esporte. Aqui nós temos NBA 2K 24, edição Cube Bryant com 60% de desconto. O jogo de esporte para quatro jogadores do local e 10 online está no seu menor preço histórico aqui no Brasil por 119,96. Nota pelo Metacritic, 61 e 5,4 pelos usuários. Tempo de campanha em média de 16 horas. Mas se você gosta de basquete, você faz mais do que o dobro. O triplo disso com facilidade. O custo ora nessa métrica vai ficar 7,49. E a Saber Interactive, espera, está falando certo, trouxe para nós o World War Z com 60% de desconto. Jogo de ação para um jogador no local e até quatro online, tem, PT, BR. E está no seu menor preço histórico, players. Aqui no Brasil por 81,58. No Chile, 64 e 92 vai até o dia 4. Nota pelo Metacritic, 69 e 6,3 pelos usuários. Tempo de campanha em média 60 horas. O custo ora nessa métrica 1,8. E já que a gente está na casa da Saber, vamos conferir esse jogo aqui, não custa, né? Ghostbusters The Video Game Remastered com 75% de desconto. Ação e aventura single play no seu menor preço histórico aqui no Brasil por R$ 42,25. Nos Estados Unidos está um pouco mais em conta e vai até o dia 4. Nota pelo Metacritic, 73 e 7,2 pelos usuários. Tempo de campanha? Esse aqui é esse. São 13 horas em média. O custo ora nessa métrica 2,81. E Activision veio com o pé no peito e trouxe bundle pra gente, bundle de Crash. Crash Bandicoot Crash Inversário Bundle. Acertei de primeiro com 60% de desconto. Plataformação e corrida para 4 jogadores do local e até 8 online. Esse aqui é pro Crash e corrida, tá? Ele tem PTBR e é pro Crash 4. Aqui no Brasil por R$ 192 até o dia 4. Nota pelo Metacritic, 88,0 pelos usuários. Só que é uma média. Tempo de campanha? Olha só. 45 horas pro Crash Trilogia. 29 horas pro Crash Race. 84 horas pro Crash 4. Que é um jogo difícil, tá, players? Somando tudo, sobe um, multiplica, dá 158 horas. Você é tão miserável. O custo ora nessa métrica 1,21. Mas se você quiser só a Quadrologia, só aqueles 4 jogos de plataforma em ação, você pode comprar ele também por R$ 139. Agora se você já tem ele, você quer o Race, você quer o de corrida, você pode comprar ele com 65% de desconto por R$ 80. Agora os jogos separados não entraram em promoção. Players, pra isso é importante você estar inscrito aqui no canal. É, lógico, a gente sempre vai te avisar quando um jogão desse entrar em promoção. Então ativa o sininho também pra você ter certeza que o YouTube vai te notificar quando tiver conteúdo novo. E você não tem ideia como fortalece o nosso trabalho deixando um like. Além de mostrar pra gente que você gosta de promoção, você vai ajudar outros players alcançando esse vídeo. Agradeço demais, players. Tamo muito junto. Tony Hawk's Pro Skaters 1 e 2 Digital Deluxe Edition. Tem que ser a Deluxe Edition, não pode ser normal. Tem que ser essa com 60% de desconto. Ação e esporte para 2 jogadores no local e até 8 online. Tem PT-BR e continuemos sempre assim. Aqui no Brasil por R$ 199 até o dia 4. Nota pelo Metacritic, muito boa. R$ 85,00 e R$ 8,7,00 pelos usuários. Tempo de campanha em média 31 horas. Players, você faz bem mais do que isso. Eu mesmo já tenho o triplo disso. O custo agora nessa métrica vai ficar R$ 6,41. A Game Love trouxe, talvez o que seja dessa lista, o jogo que tenha potencial do maior tempo de campanha. Disney Dreamlight Volley, edição definitiva. Tem que ser essa, não pode ser normal. Só essa tem promoção com 40% de desconto. Simulação, aventura e RPG single play players. Isso aqui ó, se você curte Animal Crossing, Stardew Valley, você vai gostar com certeza desse jogo. Aqui no Brasil por R$ 155,97 até o dia 4. Nota pelo OpenCritic é 76. Tempo de campanha é 89 horas. Players, essas 89 horas aqui, você vai... É, só o comecinho. O custo agora nessa métrica fica R$ 1,75. Monster Hunter Generation tá com 75% de desconto e talvez seja um dos maiores jogos com maior tempo de campanha para Nintendo Switch. Mas nós falamos dele nesse vídeo aqui em cima. Aliás, a Capcom é uma publicadora pra fazer jogo longo. E esse vídeo é destinado só pra Capcom. Mas pra você ver a lista completa dos jogos em promoção na Cyberdeal na Black Friday. A playlist tá aqui embaixo. Eu sou o Sam, nos vemos no próximo vídeo nos campos de batalha ou então colocando uma almofada no traseiro.